...de uma residência que flagrou todo o momento do crime, o exato momento onde o Márcio Marcinho foi executado aqui nessa rua, na cidade de Rio Verde, no interior do estado. A situação que mais chama a atenção é porque foi no primeiro dia do ano, as primeiras horas, era por volta de três e meia da manhã, quando o crime aconteceu. O Marcinho estava nessa residência com a Nátia, que era namorada há cerca de dois meses, e também com os dois filhos dela, dois amigos, um deles menor de idade. A discussão começou depois de um comentário, inclusive, do jovem menor. Começou toda a desavença, a discussão, e depois dessa discussão, a coisa foi ficando mais quente, acalorando, e vieram pra fora. Foi o momento, então, que o circuito interno de segurança conseguiu captar o momento em que o Marcinho foi executado. O Marcinho, como você vai ver agora nas imagens, estava discutindo com um dos filhos. O outro chegou por trás com um revólver e disparou contra a nuca do Marcinho. Logo na sequência, o Marcinho já caído, ele disparou mais uma vez. Eles colocaram o corpo na carroceria e levaram para uma mata, na zona rural, cerca de dois quilômetros, aqui do local do crime. Depois de horas de buscas, aqui nessa mata fechada, na zona rural de Rio Verde, o corpo do Márcio foi encontrado. A polícia técnico-científica já fez tudo o que precisava, todo o trabalho, e agora, com o auxílio dos homens da polícia civil, que também participaram dessa busca, vão retirar aqui o corpo do Márcio, 30 anos de idade. Queria iniciar o ano de uma forma diferente, com alegria, com conquistas, com alegria com a família. Depois de passar o momento com a família, foi até a casa da namorada e mal sabia que lá, na casa da namorada, haveria uma discussão e o Márcio seria morto. Já tinha encerrado as buscas para começar amanhã, por volta das oito da manhã, a gente despediu e eu estava vindo, né? Aí, de repente, eu senti um cheiro, já parei a moto, o colega veio atrás também, o Jonathan também vinha atrás, e a gente já entraram, já, isso deparou já com o corpo, já em estado de composição. Estamos com cinco pessoas presas, duas delas presas a cerca de mil quilômetros da cidade de Rio Verde, estavam foragindo para o estado do Mato Grosso, em parceria com a polícia civil de lá, foi possível a sua prisão, e outras três aqui. Agora, com a localização do corpo, com a perícia realizada, outras provas que serão conduzidas aos autos de investigação, nós vamos avançar no sentido de esclarecer todos os detalhes, toda a motivação, todas as circunstâncias para apresentar o inquérito policial ao Poder Judiciário.